Olá, gente! Hoje a gente vai fazer um unboxing dessa coisa linda de morrer. Peço desculpa pela minha voz, porque eu tô meio agripada hoje. Então, vai ficar uma voz meio folha, de nariz entupido, mas sem problemas. Vamos lá, porque essa daqui a gente não pode perder. Ela vem super embalada, super protegida. Dá uma olhada. Por mais que você abra, tem proteção. É pra chegar em casa inteirinha, inteirinha, né? Vamos lá, se tira. Essa é uma aid, né? Vocês viram ali? Deixa eu mostrar, que eu esqueci de mostrar isso no começo. Uma aid, com 122 peças. E, na verdade, ela já vem totalmente completa. Então, ela é com capa dourada listrada. A textura dela é muito boa. Dentro ela é de poá, com os bolsinhos, ó. Tem bolsinhos somente de um lado. O coisa de caneta é de elástico, tá? De argola. As argolas delas são bem grandes. Olha, dá pra notar, né? É bem legal. Aí, vamos tirar as proteções para ver o interno. Porque o interno dela, pelo que eu vi, é lindo. É muito floral. Olha isso. Vamos colocar aqui. Pra gente folhear ela direitinho, né? Vamos encaixar no furinho. Pra gente poder folhear ela. E ver como que ela funciona nas argolas. Então, a primeira divisória, ela já vem com uma transparente, ó. Então, ela dá um charme especial na primeira. E ela pode ser colocada depois nas outras, se quiser. Né? Opa! Não entraram todos. Vem um pocket. Na verdade, cada mês vem um pocket diferente. Em formato diferente, ó. Esses são quadradinhos. Aí, vem a primeira folha pra você fazer algum tipo de anotação. A lista tudo. E aí, vem o mês de janeiro inteiro, não datado. Que aí, você pode usar o ano que você quiser. E aí, começam as folhas semanais. As folhas semanais são na horizontal. Eu gosto muito do sentido horizontal. Eu não me dei muito bem no sentido vertical. Eu gostei muito do horizontal. Na verdade, eu amei essa planner com todas as forças. Todas as divisórias dela são de folhas e flores. Olha aí, ó. Outro modelo de pocket. Aí, a mesma coisa. Isso se repete em todos os meses. E todas as folhas são iguais. Vem a primeira folhinha de anotação. O calendário mensal, que não é datado. E depois, as folhas semanais. Então, vamos pra parte que mais interessa, que são as divisórias, né? Todas elas são de um tipo de papelão. Mas eles... É meio permeável, tá? Aqui, ó. Outro pocket. E esse é igual ao primeiro. Todos eles são lindos. Com poá. Deixa eu ver. Todos são com poá no fundo. Combinando com... Com a capa, ó. Todos eles são iguais. Esses são dois quadradinhos grandes. Aí, acho que tá alternando entre quotes e floral. Esse é igual ao primeiro. Então, não são vários tamanhos, não. São dois tamanhos padrão. Ó. Sempre dois grandes e seis pequenos. O floral é muito bonito. É um vintage. Né? Umas flores meio vintage. Na verdade, dá pra você... Você só não consegue colocar uma palheta muito forte nessa planner. O restante, você consegue combinar com qualquer coisa, né? Olha, tem umas washi tape aqui, olha. Todas elas combinam, né? Até uma forte, assim, meio que... No... No... Na área semanal. Que não vai ter as flores. Olha, o verde combina com o verde. Então, até uma palheta de cores mais forte, mais escura, também vai cair bem na sua decoração semanal. Mesmo ela sendo meio vintage, né? Eu adorei. Eu vou querer uma dessa. Na verdade, a gente quer todas, né? Planner, por mais que você tenha... É que eu acabei imprimindo os meus inserts e fiz esse ano. Então, tá completinho. Não sei se eu vou querer outra ainda esse ano, mas... Essa daqui eu me apaixonei com todas as forças. A Happy Planner, eu gosto muito dela do modelo prático de inserir as folhas e ainda aparecer um caderno. Mas, eu não largo do meu ficharinho. Então, essa edge aqui, ó. Ficou no meu coração. Espero que vocês tenham gostado de ver. Até o próximo vídeo. Qualquer coisa é só procurar a gente. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.